Bom dia, nossos últimos momentos aqui em Mesão Frio, na nossa estadia com essa vista maravilhosa Era lá naqueles quartos lá que a gente ficava, tinha essa vista aí E assim, chove, não molha, chove, não molha, chove, para, chove, para Mas agora a gente vai pegar o carro, a gente decidiu encurtar aqui um dia a estadia E vamos ao Porto, a cidade do Porto, conhecer essa cidade que de longe todo mundo fala que é a cidade mais legal aqui de Portugal Então vamos lá conhecer, está um tempinho frio, chovoso, mas dá para curtir mesmo assim, só botar o casaco certo e vamos embora Último dia da viagem Mas antes disso, adivinhem quem vem lá subindo o vale novamente Gente, olha lá, olha lá Nossa, espada Chuva E ela vai para lá, lá já está limpo, mas ela vem daqui e vai passando com chuva pelo vale É quase que um processo de irrigação permanente Olha aí galera, estou no piloto automático, né Está aqui 113 por hora, não estou acelerando, estou sozinho E também tem o leitor de faixas, então é tipo assim Posso dar uma descansadinha aqui, deixar o carro lendo as faixas laterais Agora ele vai fazer a curva Tem um carro na frente mais rápido Amor Amor Ele avisou a colisão, viu galera Ele vai lendo a faixa e vai embora Cagado Daqui a pouco ele vai pedir para eu colocar a mão no volante Eduardo Manter mãos no volante Então tá, beleza Primeiro termina de fazer a curva Daí eu boto a mão no volante Estou aqui de novo E é isso aí Leitura de faixa Melhor coisa Chegamos em Porto galera Na verdade é Gaia Gaia Nós estamos em Gaia, não é Porto Por quê? Aqui, na verdade Porto é de um lado do Rio Gaia é do outro Gaia tem umas opções mais em conta de hospedagem Mas não é nem por isso É mais pelo fato de hospedagem com garagem A gente está de carro Porto é uma cidade histórica, antiga Construída na época que não se precisava de garagem Então não acha Então aqui foi muito melhor e mais prático para nós Mas como vamos para lá Deixamos o carro Vamos atravessar Deixamos o carro E vamos de metro Está aqui Opa Acho que é tudo aqui Tinha aliado, né? Acho que sim Chegamos pessoal Saímos do metro A estação Aliados Primeiras impressões gerais aqui da Do Porto Muito bonita a cidade Muito linda É um clima agradável Vamos passear Já chegamos de cara No cartão postal Olha Olha aquela galera Vestindo roupa de lata Lavam eles E olha aquela galera ali Vestindo roupa de Harry Potter Galera É só Harry Potter Para tudo que é lado Galeria na capa preta aí Só do Harry Potter Essa igrejinha Olha só a lateral da igreja Toda feita em azulejo Trabalhado Me chamou a atenção Esse prédio aqui também Novidade Armazéns Cunhas Vendemos mais barato Estilo do prédio Que engraçado Parece anos 50 Sei lá Tuque turístico Sempre tem Massa Olha isso galera É Harry Potter É Harry Potter Para tudo que é lado A cidade respira Esses filmes aí Essas séries Sei lá Andando pelas Vielinhas de Porto Em direção a ponte Pelo menos A gente acha Que a gente está Na direção certa Não tenho certeza Hoje é domingo A cidade até que está Bem tranquila Encontramos Pão de queijo Português aqui Gente A Lara vai provar Vamos ver se é bom É É Bem igual ao do Brasil Na verdade Ele é bem maçudo Ele tem mais um gosto De parmesão Meu amor É Aprovado? Bem bom Ai que amor Não pra cá Gostoso Eu não sei o que é Esse prédio aí Mas na verdade Eu acho que essa aqui É a estação mesmo amor Isso aqui é uma estação Tipo de trem Esse prédio aí Apesar da estação Estação de metrô Aliás eu acho Ela está aqui Mas eu acho que Esse prédio faz parte Eu não sei Mas o que é impressionante Tipo é o Conjunto dos prédios Olha só Todos eles Antigos E enfim Com a arquitetura Portuguesa E todos eles juntos Eles formam Um cenário bem Pitoresco mesmo Olha só Até lá embaixo Olha só Essa igreja Gente O que é isso? Parece um castelo medieval Olha só Esse bichinho aqui É igual Uma rota Destemida Olha a vista A gente acabou de vir de lá Torre dos Clérigos Descemos a saladeira Bem parecido com Lisboa Lari disse Bem parecido Os telhadinhos de telha Igual no Brasil Só que lá os prédios Não tem telhado De telha Mas é que eles fazem Olha só Que interessante Ali amor Uma Uma flor do Do Mario Do Mario Sabe a florzinha do Mario Ali escondida Tá vendo Tá vendo Aquela igreja top Lá atrás Olha ali Uma florzinha do Mario Quando encostar Essa flor Fica piscando Isso Aí ele começa a jogar A bola de fogo E aqui a parte da frente Dessa basílica Que é a Sé de Porto Linda Enorme Blocos de pedra E eu sempre Aqui é tudo Esculpido na pedra E aí eu sempre Vejo isso Fico pensando Duas coisas Uma Pra que construir Esse prédio Tipo anexo Cara Que trabalho Fazer um negócio Desse Inacreditável Inacreditável Quantos anos Se leva Talvez Pra construir Um negócio Desse E sem tecnologia Nenhuma Na mão Nos cálculos No papel Cara É absurdo Isso Absurdo Do nada Tava um sol bacana E aí assim Baixou a nuvem de chuva Estamos assim Vamos seguir gente Bora Chegamos aqui na ponte Luiz Primeiro Vai ser um turismo Embaixo da água Agora Olha só O que a gente está vendo Agora É Gaia Vila Nova de Gaia Esses barcos ali E tal Tá vendo o teleférico ali amor É nesse lado É nesse lado da cidade Que a gente está hospedado Na verdade É uma outra cidade A chuva está vindo de frente É galera Tivemos que fugir da chuva Viemos para o nosso recinto E ó O bom é que aqui Até que pela vista Dá pra ter uma ideia De onde está chovendo Ao lado de lá Chuvarada Que adivinha O que tem pra lá Pra lá é o porto Chuvarada Caindo E detalhe Caindo do rio Pra lá Bem em cima de porto E aí a gente pegou uma chuvarada Agora secou Mas estava feio o negócio Meu Deus Então tá Vamos esperar Eu não duvido São Três horas da tarde Eu não duvido Dar sol ainda hoje Não duvido Mais nada Mas vamos acompanhando Vamos ver o que vai acontecer Boa noite galera Cá estamos Em Gaia Descendo até o cais Até o cais de Gaia Para Cara Deus Sinal porque ele vai fazer Essa curva aqui É bem fechadona Ele pediu pra gente Tomar cuidado É Tem um gatinho Ali em cima Ali na janela Na janela Eu acho que é Quer conferir aí Mas eu acho que é Nós temos que descer pro cais Vai lá Lari Confirma nossa rota É né Lá embaixo Direita Vai ficar tudo escuro agora Mas ó Pegamos um acessório Muito útil Ah não Não é esse aqui É a Mostra a sombrinha A sombrinha Não é Não é Superbock Tá muito escuro agora No vídeo Mas pra nós Não está tão escuro assim É só a câmera Que não capta muito bem Acho que o poste aqui Tá queimado E aí estamos descendo A ladeira aqui de Gaia Até o cais Para Ó o avião Passando lá Bem no meio Para jantar Vamos encontrar um restaurante A Lari selecionou O melhor restaurante Mais fino da cidade Vinho do Porto De mil e duzentos anos Pra gente tomar hoje A jantinha básica Cinco mil euros Bora lá galera Coisa básica Isso aí A gente está indo a pé Só porque a gente quer ser fitness É Carro a gente tem Aliás já tem uma tiazinha Desistindo ali Se escurando na Na porta Que está escuro Não dá pra ver Aliás Vamos lá Está uma maravilha descendo Quero ver depois A hora que tiver que subir Olha só galera Enquanto a gente desce a ladeira Olha as vistas Que a gente se depara Lá aquela ponte Que a gente estava hoje à tarde Que caiu Uma tormenta Uma tempestade Em cima da gente E aqui de Gaia Você tem toda a visão Do outro lado Que é Porto Olha que lindo Lá o fundo agora Bem no meio da tela A outra ponte A ponte de veículos Porque essa outra aqui É somente Pedonal, pedestres E também o metro E olha que beleza isso gente Meu Deus Que lindo né Sim Estou impressionado também Com a beleza desse lugar Pena que a câmera à noite Não consegue capturar isso Mas Que lindo Galera Finalizando a viagem Última janta Estamos aqui No restaurante italiano Para não perder o costume Comendo uma massa Tomando uma sangria Bebida típica local E é isso aí né A dieta Ela continua Só que no Brasil né Com certeza Valeu Valeu Tchau galera Tchau 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 Tchau